Valeu, obrigado, hein? Maravilha, obrigado. É isso aí. Sei lá. Teste de balanço, não é o garoto da bossa, não é o barato e é da pesada, esse é o favor dos indecisioneiros. Comprei o ano inteiro, precisamos pra ver, é gostoso o papo, o samba decente, segura essa conversa, segura a jogada, não gostava de samba, gosta de nada. Não é a profissão, não é o samba encolgado, é um engalo que está duradão, a turma tá pesada, disse, cura a barada, esse é o favor dos indecisioneiros. Música Música Música